A RIA DE AVEIRO No paradisíaco cenário da Ria de Aveiro, uma rara convivência se foi instalando. Por aqui e por ali, da aurora ao lusco-fusco, famílias de magníficas cegonhas planam sobre os campos alagadiços, em busca do aí abundante alimento. Outro sim, na autostrada que aqueles campos sulca, automóveis e caminhões correm rápido, às belas cegonhas quase sempre indiferentes. Natureza transformada pelo homem, harmonia quase perfeita, as cegonhas olhando a paisagem do alto dos seus enormes ninhos. Mas, sem campanários por perto, casa as cegonhas escolheram no cimo de postos elétricos. E, sem vergonha, também nas estruturas de sinalização da A25, onde 20 ninhos instalaram, talvez buscando vista privilegiada para o infim do afão humano. Harmonia bliscada, ninhos e famílias de cegonhas demasiado perto dos automóveis, segurança das pessoas em risco, risco ainda maior para a integridade das cegonhas. Por ambos, a Ascendi se sentiu responsável. Aquela agora precária convivência teria de ser remediada. Soluções, só uma se vislumbrou. Mudar a casa das cegonhas. Mas, construí-lhes uma nova onde elas pudessem sentir-se tão bem quanto se sentiam ao pairarem sobre a A25. Por isso, sob conselho e supervisão do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, meteu a Ascendi mãos à obra. E, num só dia, sem que as cegonhas desconfiassem, tratou da mudança de casa daquelas 20 simpáticas famílias. Sorrateiramente, construiu-se um condomínio, ali bem perto, ainda com vista para a autostrada. Escolheu-se o momento, por bom tempo foi preciso esperar. E zaz, quando o sol raiou, sob o olhar de afadigados e surpresos automobilistas, sob a vigilância dos técnicos da natureza, com todo um sentido carinho, eis que as dedicadas equipas da Ascendi carregam aqueles 20 ninhos para local seguro. Um magnífico pedestal de aço, com soalho em madeira de pinho. Uma recriação do ambiente natural garantidamente convidativo para aquelas desalojadas famílias. E assim, aquelas cegonhas em breve retomarão os seus rituais de procriação e alimentação, olhando os carros que seguem viagem, do alto dos seus voos planados, uns e outros, agora de novo em verdadeira segurança e harmonia. Legenda Adriana Zanotto